Oi pessoal, eu tô aqui no cinema com a minha pipoca com a máscara do Thor. Eu tô aqui no cinema, eu vou assistir Thor. Vai assistir o filme de Thor? É. É Thor e quem? Thor, Hulk. Thor e Hulk, né? É. Quem é o vilão do Thor? Luke. Luke. E o Paco? Eu tirei ele na máquina de uso. Um pato na máquina de uso. Mostra a pipoca. Aqui. Que pipoca é essa? Doce. Pipoca doce. Dá-te algum pessoal e chama eles pra vir assistir também. Já, eu vim assistir também. Assistir Thor? É. Thor no cinema. Se você gostou, se inscreve no canal. Toda a gente vai te ajudar a trabalhar semanal. Dá um like e compartilha.